O pessoal que for ver Lincoln achando que vai assistir um filme típico do Spielberg vai sair meio bravo do cinema. Explica, é um filme que fala-se muito, é um filme que não tem aqueles momentos de emoção arrebatadora que costumam ter os filmes do Spielberg, é um filme que tem pouca ação, mas para a parte da plateia, que adora a história, um personagem absolutamente sensacional como Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Um roteiro maravilhoso, diálogos que sim, tem muitos diálogos, mas que diálogos, que falas. O roteiro do Tony Kushner, que escreveu Angels in America e escreveu também Monique para o Spielberg, se concentra mais ou menos naqueles dois meses em que o Lincoln teve que negociar para a Dedeu para conseguir aprovar no Congresso a 13ª emenda, a emenda à Constituição americana que abole, para todo sempre e em todas as suas formas, a escravatura. O Lincoln tinha acabado de ser reeleito depois de se dar a derrota dele na reeleição como quase certa. A guerra civil tinha virado em favor dele, os estados do sul que queriam manter a escravidão estavam perdendo fragorosamente, os estados do norte que ele liderava estavam ganhando a guerra e todo mundo dizia para ele, tantos milhares de vidas já foram sacrificados. O mais importante agora é ganhar a guerra, não é aprovar a 13ª emenda. E o Lincoln decidiu que uma coisa ele não faria sem a outra. No nível mais superficial, esse é um filme então sobre o conchalvo, sobre o jogo dos bastidores da política, o toma lá, dá cá, uma mão lava a outra. Só que o Lincoln fez tudo isso, beirando o que se poderia definir como corrupção, em nome de um ideal absolutamente puro, que mudou a história dos Estados Unidos, que mudou a história de vários outros países, que mudou a história de milhões de negros e de outros milhões de negros que viriam a nascer depois desses. Bom, a gente tem aqui uma interpretação maravilhosa do Daniel Day-Lewis como o Lincoln. Todas as interpretações, aliás, são magistrais. O que é louquíssimo é que não só o Spielberg conseguiu recrutar atores excelentes para fazer todos os personagens reais, e são dezenas deles, como ele conseguiu atores excelentes que, na maioria dos casos, se parece muito com o personagem real que eles estão interpretando. Shall we stop this bleeding? É um filme sobre o poder da palavra e como a palavra, quando escrita da maneira certa, quando levada à tribuna certa, é uma coisa absolutamente eterna. É um legado para a posteridade. No caso, um legado dos mais admiráveis. This settles the fate for all coming time.